Vou ensinar você a plantar cebolinha de tronco e você ter esse lindo resultado aqui em vaso aí gente Primeiro o seu vaso gente, tem de estar, esse vaso aqui é o mesmo que faço com telha Se vocês quiserem eu trago um vídeo aí, passo a passo ensinando Primeiro tem de estar bem fofo, nós vamos plantar agora Você pega suas cebolas assim ó, você vai cortar bem aqui assim ó, para tirar o excesso da palha E você vai limpar aqui um pouco essa raiz velha aqui, porque essa raiz velha vai atrapalhar dela crescer e desenvolver Pronto gente, aqui ó, plantei e reguei bem O segredo agora é você não deixar isso aqui secar demais Como é assim, você rega de manhã e rega tarde Quando tiver quase duas semanas que ela estiver bem crescidinha já, já saiu a palha nova aqui Você pode vir fazer uma camada morta aqui ó, com folha ou então botar capim seca aqui ó Porque além de aguentar mais tempo molhado, esse mato, essa folha que você botar vai virar uma excelente adub orgânica Quando você tiver com dois meses você vai ter assim ó Se tiver com dois meses você vai ter esse bolinho assim ó As torceiras desse jeito, eu prontei igual o começo do vídeo que eu ensinei para vocês Então gostou da dica, compartilhe e me segue para mais